Música Mais uma vez estamos aqui na nossa programação Milagres na Madrugada Tem sido um sucesso aquilo que Deus tem feito no Ministério de Jeová Rafa Eu, Pastor Cássio Luiz Mariano Corrêa, sou pastor do Ministério de Jeová Rafa E temos vivido dias de milagres Deus tem feito coisas maravilhosas Deus tem feito coisas tremendas Deus tem curado cego, surdo, mudo, paralítico, canceroso, aidéticos Deus tem feito coisas extraordinárias Até porque esse nome foi edificado debaixo de uma revelação bíblica Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura O Ministério foi levantado, levantamos um templo Templo esse que tem conhecido e tem sido chamado como a Casa da Cura Pessoas, centenas de pessoas, toda sexta-feira Às 19 horas tem ido para uma grande concentração de fé, de cura e de milagres Isso, na Rua Tiúba, no número 105, Heliópolis, Belfor Roxo Está aqui o nosso endereço, aqui na telinha vai passar para você O endereço, o nosso contato, o nosso telefone, o nosso Facebook, o nosso site Entre em contato conosco Eu mesmo estarei no altar, sempre em consagração, te esperando Porque Deus, Deus tem um milagre para você